Dica especial do dia, aproveita para acessar aí os primeiros links da descrição para poder conferir modelo de geladeira barra refrigerador top freezer, modelo de inox, acessa os links da descrição e dá uma conferida muito legal mesmo, 382 litros da Electrolux, uma dica bem especial que a gente quis trazer no vídeo de hoje para vocês o link está aí na descrição, aproveita para deixar o seu like também, ativa o sininho você que está buscando uma geladeira, um refrigerador de uma categoria mais nobre, da categoria de inox cara, sensacional mesmo, uma geladeira e refrigerador com duas portas para você poder estar colocando seus alimentos garrafa, panela, frutas, latas, muito legal mesmo para você que já quer algo mais moderno e ela é totalmente transparente para ficar fácil de você ver todos os seus alimentos ali na parte de dentro uma opção bem legal, tamanho bem bacana para você que mora em apartamento lembrando que ela tem 1,78,3 de altura por profundidade 75,2 e de largura 60,1 centímetros pesando 60 quilos, muito bom para você transportar mesmo em ambientes mais pequenos para você conseguir ter acesso com a sua geladeira barra refrigerador o link dela está na descrição, acessa, dá uma conferida aproveita também para deixar o seu like e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal muito obrigado pela participação e até um próximo vídeo, tchau, tchau